A procura de atendimento médico aumentou em 30% em São Sebastião. É num ambiente assim, com lama, que ficou depois da enchente, que está o perigo. Gleiciane perdeu a casa e só conseguiu se salvar porque andou no meio da água suja. Hoje ela procurou atendimento médico. Sentindo algumas dores, sim, no estômago, acabei vomitando, diarreia, tudo isso. Os médicos dizem que a suspeita é de gastroenterite, uma doença comum no verão. Ela pode ser causada por vírus, parasitas ou bactérias, geralmente encontradas em água contaminada e alimentos mal lavados ou mal acondicionados. A doença inflama o sistema digestivo, principalmente o estômago e o intestino. E os sintomas são náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal. Em momentos como esse, a orientação dos médicos é principalmente beber água limpa e tomar cuidado com a comida. Para cozinhar alimentos, para lavar alimentos, também deve ser usada essa água tratada, essa água sem suspeita de contaminação. E também lembrar que se for consumir alguma bebida com um gelo, esse gelo também deve ser feito com água tratada, com água de fonte segura.